Eu sou o pescador de sonhos e confesso a vocês que o coração da gente fica assim, pipocando de alegria quando chega esse momento de interação. É muito importante para a gente passar esse tempo juntos. E eu gostaria muito de pedir para vocês o seguinte, hoje nós vamos falar de relações entre pais e filhos. Então, se você estiver aí, perto do seu pai, da sua mãe, convida eles para ouvir um pouquinho esse assunto que com certeza vai te ajudar muito nesses processos, que às vezes surge alguns conflitos dentro de casa. Mas como o pescador de sonhos gosta muito de arte, eu quero trazer essa reflexão e fazer um desenho, uma arte, para a gente poder refletir. Eu vou fazer um desenho e também é muito simples de se fazer. Então, prestem atenção no que vai surgir aqui. Eu comecei pela parte de baixo. E já imagino o que se trata esse desenho aqui. Já sabem? Estou fazendo uma árvore. Por quê? A árvore tem tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje. Sabe qual é o assunto? Nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos. E por que uma árvore? Aqui existe uma raiz bem profunda, que muitas vezes não é contemplado pelas pessoas. A raiz fica debaixo da terra, mas a raiz é o alicerce, é o fundamento específico e essencial para que essa árvore cresça e produza bons frutos. Então, tudo está relacionado com a raiz. A raiz precisa ser muito cuidada, precisa ser regada. E quando a gente fala de regar, a gente está falando de sentimento, para que possa essa árvore crescer e produzir frutos maravilhosos. E quais seriam os frutos? Os frutos são os nossos resultados. Dependemos da nossa família? Claro que sim. Cada um tem seu papel, a sua função e a sua importância. Então, já que estamos falando de afetividade, vou fazer esse desenho aqui também, que eu acho ele super fundamental. E esse desenho aqui é até uma homenagem, gente. Olha só como é fácil desenhar, né? Aproveita esse tempo aí que você está na sua casa para produzir muita arte. Acabei de fazer uma mulher segurando uma criança no colo, né? E dando muito amor e carinho para essa criança. Por que eu desenhei uma mulher segurando uma criança? Porque hoje o pescador de sonhos não está sozinho. Ele vai bater um papo muito especial com a Raquel, a psicóloga. E ela, como está esperando um bebezinho, essa homenagem é especialmente para você, Raquel. Seja bem-vinda e dê as boas-vindas para todo o nosso público que está presente no canal Educação. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. De vocês, a gente veio falar como se dá essas relações familiares. Não só de pais e filhos, mas relações dos adolescentes, das crianças, com relação aos seus cuidadores. Que pode ser uma avó, pode ser um rio. Então, é importante a gente falar sobre como se dá essas relações e tentar desmistificar algumas coisas também. Gente, dia 27 do 11 vai acontecer aqui no dia de Papiá um dia super especial. Sabe o que vai estar rolando? Vai estar rolando um dia de Papiá show de talentos. Porque assim, a gente que viaja com o hashtag Educação pela Vida pelos quatro cantos do território do Piauí, a gente identifica tantos talentos com os alunos. Então, vai ser um dia muito especial. Vai ser o nosso último dia de Papiá do ano. Então, a gente vai fazer, assim, aquela festa mostrando aquilo que vocês produzem. E para começar o nosso bate-papo, já que eu sei que esse assunto muito interessa vocês que estão aí do outro lado, você fica livre para fazer suas perguntas, para colocar aqui no chat o que você tem para falar sobre esse assunto. Lembrando que a nossa equipe do Comitê de Mediações de Conflitos, de Combate à Violência nas Escolas Estadual, está aí atenta para poder anotar todas as suas colocações, porque para nós é importante essa interação. Lembrando que estamos aqui para ajudar você nesse processo. E falando do dia 27, você pode estar nos procurando, tanto na rede social do Canal Educação, como nas plataformas individuais que a gente tem, como o meu, que é Walter Zumbraga, no Instagram. Você pode estar dizendo que quer mostrar a sua arte no dia 27, que a gente vai estar recebendo também esse material, se assim você quiser mandar. E eu queria agora rodar para vocês, antes de começar o nosso bate-papo, um vídeo de um aluno que fez um poema lindíssimo. lindíssimo. Isso também é uma expressão artística. É uma forma de expressar o que sente. Vamos ver o VT1. E esse VT, gente, vai trazer uma mensagem através da poesia. Fique ligado que é uma das formas de expressão que você também pode desenvolver. Vejamos o vídeo. Saudade de um estudante. Hoje vou relatar uma coisa importante, que é difícil acreditar nesse caso interessante. Você pode duvidar, pois nunca ouviu falar na saudade de um estudante. Sendo eu um estudante, posso lhe assegurar que esta saudade constante é incrível, mas vou falar que o assunto de todo aluno, em qualquer lugar do mundo, é da escola reclamar. Mas agora tudo mudou. Parece até um castigo. Hoje sentimos falta do que era enjoativo. Saudade de perguntar o que é a merenda e conversar na aula com os amigos. Saudade de meus amigos, de jogar a conversa fora, de pedir para beber água, perguntar qual é a hora, reclamar da atividade. Pense numa saudade que eu sinto da escola. Saudade dos professores e de seus ensinamentos, andar pelos corredores e tantos outros momentos que eu passava na escola. Saudade eu tenho agora durante o isolamento. E por aqui finalizo esta forma de expressão. Pedindo ao Pai Criador, fazendo a minha oração, rogo a Deus nosso Senhor, para derramar, por favor, sobre nós sua proteção. A professora Socorro Santiago, acho que acabou de se conectar, ela está perguntando qual é o tema do nosso bate-papo hoje e quem são os palestrantes. Eu já havia apresentado, mas vou refrisar. Nós vamos falar de relações familiares e o pescador de sonhos vai bater um papel direto com a psicóloga Raquel, que está aí conectado. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhorita Raquel é conflitos na relação familiares. Quais são os conselhos para se viver em harmonia? O que você tem a dizer sobre esse assunto, Raquel? Essa pergunta é bastante pertinente, né, pescador? A gente sabe que os conflitos familiares nas relações, eles sempre existiram e, infelizmente, vão continuar existindo, né? Esses conflitos, na maioria das vezes, eles têm origem na falha de comunicação, né? Às vezes, tem uma comunicação equivocada. A grande parte, né, uma comunicação equivocada entre os familiares e a criança e o adolescente. Às vezes, até a ausência dessa comunicação também acaba trazendo bastante prejuízo nessa relação, o que gera conflitos, porque, de um lado, você tem uma proibição excessiva, né, do familiar, da pessoa que cuida, do pai ou da avó, e, do outro lado, você tem aquela vontade de liberdade, você quer mais permissividade, né, no caso dos adolescentes. E, no final das contas, isso acaba gerando, de uma parte, um posicionamento mais autoritário, né, daquele pai, daquela mãe, daquela avó, daquele cuidador. E, do outro lado, existe uma criança ou um adolescente tentando manifestar a sua... a falta daquilo que ele tanto deseja, que, muitas vezes, pode ser mais permissão, mais liberdade, às vezes, pode ser até regras, né, porque, às vezes, também, o adolescente, ele precisa e, às vezes, a relação é muito permissiva. Então, existe essa falha aí, essa falta de ajuste nessa relação, nessa comunicação, porque, na verdade, o que toda relação familiar, ela busca, é esse entendimento, né, o que se espera, você busca aquilo que você espera receber do outro. Então, o meu conselho, né, seria focar as relações no respeito, na comunicação, no diálogo respeitoso, que, na verdade, o respeito, ele vai ser a base para todo tipo de relacionamento. Não só relacionamento familiar, mas o relacionamento afetivo, amoroso, ou relacionamento profissional. Então, é focar no respeito e numa comunicação menos agressiva e mais assertiva. Lembrando, gente, que cada um de nós carregamos sobre si uma história. E, quando eu desenho uma árvore, eu estou falando justamente sobre esse processo, que nós temos uma ligação direta, né, os nossos pais são reflexo daquilo que eles viveram com os pais deles. Então, querendo ou não, algumas crenças passam a ser desenvolvidas. Por exemplo, eu sempre conto, o pescador de sonhos, quando viaja por várias cidades do estado do Piauí, a respeito da minha própria história. O meu pai, ele era alcoólatra, então, meu pai era um homem que tinha um vício do álcool. E ele se transformava quando bebia. Meu pai se tornava um homem totalmente agressivo. E, muitas vezes, eu via ele agredir minha mãe. Então, eu não tive referências paternas dentro de casa. Mas, eu cresci, desde pequeno, com algumas crenças. Eu dizia o quê? Que eu nunca ia triscar álcool na minha boca, porque eu não queria ser igual ao meu pai. Eu não queria, né, carregar sobre mim aquele mesmo coisa do que eu vi minha mãe sofrer durante uma vida inteira. Então, diante disso, claro que meu pai hoje não bebe mais, meu pai hoje conseguiu se livrar do vício. Mas, foi tempos muito difíceis que eu passei. Me recordo que eu tomei essa decisão na minha infância. Mas, já o meu irmão, ele começou a trilhar um segmento igualzinho à história do meu pai. O meu irmão, nesse momento, ele se encontra em Brasília, internado, por causa desse vício do álcool. Então, diante disso, a gente torce muito para que as pessoas consigam se desligar dos vícios. E a próxima pergunta que eu vou fazer para a Raquel é exatamente sobre essa questão dos conflitos de pais e filhos que ultrapassam gerações, né? Muitas crenças acabam sendo replicadas de pais a filhos. E fala para a gente, Raquel, sobre esse assunto. Muito importante essa pergunta, pescador de sonhos. Na psicologia, a gente chama essas crenças de crenças parentais, né? Que são as crenças que você se referiu. E ela vai acabar alimentando um comportamento parental, né? Que advém justamente dessas crenças e vão acabar influenciando diretamente na forma como esse cuidador vai adotar suas práticas de cuidados em relação aos seus filhos, né? Aos seus... ao menor. E então, assim, a gente tem que ter cuidado, os cuidadores, os familiares, tem que ter bastante cuidado com essas crenças que acabam, às vezes, gerando julgamentos que são orígones das próprias crenças, né? E as crianças, elas consideram esses julgamentos, né? Que os pais fazem, muito importante. Então, o julgamento de um familiar, ela tem um peso a mais para aquela criança e para aquele adolescente. Então, a gente... os pais, os cuidadores, eles têm que ter bastante cuidado em relação aos comentários equivocados, né? Que pode acabar alimentando uma ideia imprecisa sobre o que aquele adolescente ou aquela criança pensa sobre si mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado em relação à forma como a gente se expressa, como a gente se comunica com esses adolescentes, quais palavras a gente vai utilizar. Porque, às vezes, uma palavra equivocada, ela pode gerar traumas, né? Pode gerar essas imprecisões a respeito de você mesmo, que você tem de você mesmo. Então, comentários rudes e equivocados são bastante complicados. Então, a minha dica para os pais e para os cuidadores, para esses familiares, é bastante cuidado na hora de fazer um julgamento ou um comentário sobre a aparência do seu filho, do seu neto. Bastante cuidado ao fazer esse tipo de colocação, porque isso pode deixar algumas mágoas, né? Raquel, está todo mundo falando do seu gatinho que apareceu aí atrás, lindinho, pulando da mesa. Gente, a Raquel está em casa, né? Então, é natural. E ela gosta muito desses animaizinhos que ela cria aí com muito carinho. E eu queria também mandar um abraço aqui para a Adna Samua. Eu achei lindo o sobrenome dela, Samua. Que elogiou o poema do aluno, né? Acabou de elogiar o poema que a gente mostrou aqui. É só para mostrar aqui tantas habilidades que nós temos nesse território. É incrível ver, né? Então, deixo aqui meu abraço para vocês que estão interagindo. E a ideia é essa. É você continuar mandando coisas no chat, porque para a gente é importante essa ligação e estarmos conectados. O Dia de Papiar tem essa função. É nos trazer para perto de vocês e também proporcionar uma aula não formal. É tirar um pouco da caixinha e fazer você relaxar e pensar sobre a importância da vida e, acima de tudo, sobre o relacionamento. Isso, a gente acaba desenvolvendo empatia, né? Que é essa possibilidade de compreender o que o outro sente. Então, fique livre para você falar o que você está sentindo, para você expor a sua opinião sobre esse assunto. E agora, a terceira pergunta que eu quero fazer para a Raquel é exatamente essa. Como desenvolver uma empatia para evitar conflitos? Bom, quando a gente fala de empatia, né, pescador, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que empatia é o quê? A gente se colocar no lugar do outro. Então, numa relação familiar, a empatia é extremamente importante. Aliás, em qualquer relação que a gente tenha, ter empatia pela outra pessoa é fundamental, né, para uma boa convivência, para uma relação não conflituosa. Então, quando a gente vai colocar em prática essa empatia nas nossas relações familiares, a gente pode fazer isso como, né? Tendo críticas mais positivas, né, ao invés de só criticar por criticar. Isso que eu falo não é só do pai para o filho, né, do cuidador para o filho, mas também do próprio adolescente, ter esse cuidado ao se expressar também em relação aos seus pais. Então, a gente se colocar no lugar do outro. Ao invés de fazer uma crítica que só vai deixar a outra pessoa para baixo, então eu tento focar numa crítica mais positiva, uma forma menos rude de me expressar, aconselhar, fazer um aconselhamento sem apavorar. Então, eu não preciso apavorar ninguém, né, para buscar aquele comportamento que eu desejo. Eu posso dar um conselho de forma sutil, de forma mais paciente, ouvir antes de brigar, né, porque às vezes as relações, elas vão muito em cima do brigar, daquele motivo. Então, a gente tem que buscar entender as questões da outra parte. Então, se você está brigando, você está brigando por qual motivo? Por que você está tão irritado? Por que você está tão estressado? Estressado? Então, eu preciso me comunicar do jeito que eu gostaria que as outras pessoas se comunicassem comigo, de uma maneira mais empática. Tá certo? E acredito que seja isso. Uma comunicação empática é essa, onde você consegue se colocar num lugar do outro. E dessa forma, eu acredito que evita muitos conflitos. Gente, eu falo com o espetáculo Pescador de Sonhos, né? Eu sou filho caçula. E eu sei que tem muita gente que está aqui assistindo que também é caçula e geralmente chamam filhos caçulas de mais mimados, do filhinho da mamãe. E eu me recordo que minha mãe era referência para tudo para mim. Quando tinha conflitos da escola, era minha mãe que ia resolver. E eu me lembro que quando era só uma criancinha, que cantava aquela musiquinha, né? merendinha, vou comer. Gente, eu chorava porque eu me lembrava da minha mãe, da comida que ela fazia, do jeito que ela me tratava. Eu era muito emotivo, sabe? E aí eu ficava no portão. A escola era quase de frente para a minha casa. Então eu segurava no portão e ficava chorando, gritando pela minha mãe. Eu era um aluno que dei muito trabalho. Mas lembrando de afetividade, a minha mãe era referência para mim. E a gente desenvolveu um elo de amizade tão forte um com o outro que a gente se comunicava até pelo olhar, sabe? Você já conversou com alguém pelo olhar? Quando você ama alguém, de fato, parece que os gestos das pessoas, elas correspondem mais do que palavras, né? Então quando minha mãe queria brigar por alguma coisa que eu tinha feito, bastava um olhar dela para entender que ela não tinha gostado. Quando minha mãe estava orgulhosa ou feliz com alguma coisa, o seu gesto, as suas expressões falavam muito alto. Então a minha motivação de vida era a minha mãe. Eu sonhava em ser alguém bem sucedido para poder realizar alguns sonhos que ela almejava. Eu sonhava, sabe? Em tantas coisas pensando nela. Porque eu sabia da luta que ela tinha com meu pai, do sofrimento emocional que ela estava enfrentando. Lembrando que tudo na nossa história tem um propósito. Eu tenho certeza assim como eu transformei a minha vida em arte, né? Fazendo um espetáculo que muitos que estão me assistindo sendo apenas um adolescente ou um jovem se abrir o livro da vida, gente, vai dar de contar um filme, uma série, uma novela, vai dar de falar sobre muita coisa. E a próxima pergunta que eu quero fazer para a Raquel está relacionada com o quê? Como desenvolver um equilíbrio entre amizade e autoridade? Porque muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Hoje é muito fácil você ver filhos responderem os pais como se estivesse falando com qualquer pessoa, né? Então existe um equilíbrio, uma diferença entre autoridade e amizade. E não podemos confundir as coisas. Então como desenvolver um equilíbrio entre amizade e autoridade, Raquel? Excelente pergunta, pescador de sonhos. É importante, eu acredito que para você manter uma relação de qualquer, em qualquer âmbito, é preciso o equilíbrio. Então, ao falar da relação entre familiares, né? Entre pais e filhos, é preciso a gente também falar desse equilíbrio e esse equilíbrio entre, para você ter essa boa relação, é preciso ter esse equilíbrio entre autoridade e amizade também. A amizade ela é extremamente importante, a questão dos afetos, né? Pesquisas sempre indicam que quanto mais afetuoso é aquele cuidador em relação ao seu filho, é mais produtivo, uma relação saudável vai se desenvolver dali, né? Que focam na questão da autoridade, é justamente você medir, não confundir autoridade com autoritarismo. Esse é um dos pontos que a gente deve levar em consideração. Porque a minha autoridade, ela não pode ser autoritária, né? Ter essa questão do autoritarismo. Então, a primeiro ponto é isso. E a relação, ela deve se basear, como eu já disse, na questão do afeto, no afeto emocional, mas também ela deve ter seus limites, os pais, eles precisam trabalhar a questão dos limites, mas como eu digo, de uma forma não autoritária. É preciso você respeitar as hierarquias, até porque os pais, eles têm que ser um modelo de referência. Então, o filho, ele tem que enxergar no pai uma referência. e isso vem dessa questão de impor os limites, mas de forma bastante saudável. Então, você pode fazer isso evitando críticas muito pesadas e constantes em relação ao seu filho, favorecendo mais elogios, aquilo que ele faz, o que seu filho faz de bom. Então, favoreça todas essas questões, deixe bem claro como você se sente em relação àquele filho. então, é muito importante esse companheirismo na relação entre os cuidadores, entre os familiares e a criança e o adolescente, mas também tem que ter esse equilíbrio com os limites, as regras e essa figura de autoridade, ela deve existir, mas de uma forma saudável. Lembrando que dia 27 do 11, gente, vai ser um dia muito especial. Há um ano de bater nessa teca, e de falar que vai ser super show a oportunidade de mostrar os talentos que vocês produzem. E falando em talento, vamos conferir mais um aluno talentoso no segundo vídeo e esse segundo vídeo eu tenho certeza, vamos analisar, já já eu volto a falar sobre ele. nunca diga que acabou sua vontade de viver não deixe que os problemas tomem conta de você faça da dificuldade sua maior motivação siga sempre em frente nunca vá pra não travar vai em paz sem olhar pra trás o que se leva nessa vida o que se vive é o que se faz e se um dia tu pensar em desistir achar que tá sozinho que não tem aonde ir ajoelho de onde são minhas mãos feste os seus olhos faz a uma oração papai do céu sei que estás aqui na defensa na noite voar nunca desistir te ver a escuridão quero levantar e segurar a sua mão pois você que estás aqui e se um dia tu pensar em desistir achar que tá sozinho que não tem pra onde ir ajoelho junte suas mãos feche os seus olhos faça uma oração papai do céu sei que estás aqui dá-me força pra continuar nunca desistir e te ver a escuridão quero levantar e segurar as suas mãos pois você está em paz e não tem a outra fala muito ao coração né você vê a expressão desse aluno cantando essa música e faz a gente refletir sobre tantas coisas afinal gente quando a gente contempla uma letra dessa a gente fala o que que o escape dessa pessoa na letra da música foi se refugiar em Deus em colocar sua esperança sua expectativa nele lembrando que em todos os conflitos muitas vezes o que a gente quer de fato é converter a ideia do outro e fazer com que o outro acredite na gente então muitas vezes o silêncio também é resposta claro que na adolescência a gente fica muito aguçado querendo que as coisas se resolvam da noite para o dia né a gente luta por uma liberdade sonha em completar logo a maior idade de 18 anos para ter uma liberdade mas de fato a gente descobre no decorrer da vida que a liberdade ela existe dentro das nossas escolhas mas lembrando que sempre nós teremos os nossos princípios e isso tem que bater os nossos valores tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa quando a gente quer se rebelar né ou desaparecer e não voltar mais quantas vezes gente quando era criança eu peguei sacolinha de supermercado e coloquei minhas roupinhas dentro dizendo para minha mãe que eu ia embora então é muito natural isso acontecer mas lembrando que essa vontade de conhecer novas coisas ou ser dono do próprio nariz a gente quando cresce vai ver tanta tolice que a gente faz a gente deixa de dar ouvidos a quem pensa ao contrário muitas vezes das nossas opiniões deixe de refletir o que está por trás da ação porque assim por mais que a pessoa diga não para você quem está falando é alguém que ama muito você é alguém que conhece você de fato melhor do que muitos amigos então quantas vezes a gente se clina para os conselhos mais positivos e falando em conselho eu quero perguntar para a Raquel como pais familiares podem ajudar o adolescente e criança nesse processo qual é a sua mensagem a respeito sobre isso Raquel ótima pergunta pescador os pais eles podem ajudar os filhos primeiramente ajudando a identificar alguns sentimentos a gente vê bastante uma certa negligência em relação ao que aquele filho aquele adolescente aquela criança está sentindo então você acaba ah essa coisa de adolescente deixa para lá então é preciso validar o sentimento dessas crianças e desses adolescentes buscando identificar o que você está sentindo por que você se sente assim compreender qual é o motivo que o seu filho está se sentindo dessa forma porque ele está mais retraído ou porque ele está um pouco mais um comportamento um pouco mais agressivo então de onde vem essa angústia de onde vem essa raiva essa explosão de sentimentos então a gente pode ajudar nós que somos adultos que já vivemos bastante a gente pode ajudar sim a identificar esses sentimentos e você não precisa ser necessariamente um psicólogo para tentar entender o outro você pode conversar perguntar como aquela pessoa se sente como você está se sentindo meu filho por que você está se sentindo assim qual o motivo e assim é uma atitude simples mas que ela pode gerar bastante segurança para quem está lá do outro lado para quem está ouvindo essa pergunta então a outra parte se importa com o meu sentimento ele quer saber como eu estou me sentindo ele está validando a forma como eu me sinto então assim uma pequena pergunta ela pode mudar todo um panorama e também você deve assim enquanto cuidador mostrar disposição disponibilidade para ajudar o seu filho a sua criança ou adolescente que você cuida você deve se mostrar atento disponível então se ele pede sua ajuda ouça com atenção mostre que se importa que se preocupa então a gente precisa validar todas essas questões ajudar os nossos filhos nossos adolescentes a encontrar saídas para algumas situações de conflito que eles às vezes se envolvem no que é bastante comum na idade na infância na adolescência e se você tem dificuldade em se relacionar com seus filhos se você sente essa dificuldade em se expressar porque às vezes isso vem a gente falou sobre crenças às vezes essa falta de comunicação vem também de uma comunicação que esse cuidador que esse familiar não teve ele não teve isso dos pais dele e isso acaba gerando também um comportamento imitativo daquilo que ele não teve mas se você percebe que sente dificuldade em conversar com seu filho e tentar ajudá-lo você busca ajuda profissional você pode buscar uma orientação de um profissional de um psicólogo ou até mesmo conversar com um educador com um profissional da escola com um psicopedagogo eu acho que às vezes a gente tem que ter humildade para reconhecer uma falha e pedir ajuda nossa eu sinto dificuldade com isso então o que eu posso fazer por mim existem também algumas algumas CRAS o CRES que trata muito essas questões de relações familiares esse foco na família você pode buscar orientação de um profissional nesses dispositivos e buscar ajuda de como manter aliás no CRAS você pode buscar ajuda e pedir uma orientação de um profissional em como resolver alguns conflitos familiares que estejam acontecendo e que você não pode você não está conseguindo lidar eu acho que essas são algumas dicas de como os pais podem ajudar os seus filhos é isso Diego Machado que está aí comentando que é o filho mais novo gente eu como caçula eu me lembro de alguns conflitos dentro de casa por exemplo meu irmão amava pegar minhas roupas e vestir gente isso era sabe briga na certa ele pegava minhas roupas e vestia e quando eu via aquilo me dava uma raiva dentro de mim quem nunca né quem nunca teve conflitos dentro de casa por alguém pegar alguma coisa que é sua e usar a gente vê que na infância isso tem uma importância tão grande mas quando cresce a gente vê tanto tempo perdido com coisas tão insignificantes né então era uma criança que brigava muito quando vi alguém pegar alguma coisa mas eu me lembro também que como mais novo na adolescência eu tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo eu sempre já fazia o seguinte quando eu ia comprar as roupas eu comprava pra mim e comprava uma camisa pro meu irmão só que o meu irmão gostava muito de jogar bola gente ele destruia muito rápido as roupas dele e acabava ele indo se refugiar nas minhas roupas mesmo assim então essa briga durou por muito tempo esses conflitos são muitos presentes mas falando em conflitos a gente lembra do que? a gente lembra do papel do criador os criadores o que nos educa o que nos criam eles tem um papel fundamental nas nossas vidas e precisamos definir bem qual é o papel do criador e é exatamente essa pergunta que eu faço agora pra Raquel eu quero que a Raquel responda qual é o papel dos criadores das crianças do adolescente bom pescador eu acredito que o principal o papel seria garantir mesmo os garantir os cuidados básicos da criança e do adolescente então assim zelar pelo bem-estar dele que pode ser não só um bem-estar físico mas também um bem-estar emocional então garantir esse bem-estar em todos os âmbitos que existem na vida desse adolescente e dessa criança incentivar os estudos eu acho que o criador os criadores da criança e do adolescente ele deve ser o maior incentivador daquele dos estudos da criança garantir a alimentação do menor de idade garantir a questão do respeito não é porque eu me encontro hierarquicamente numa situação de autoridade que aquela criança e aquele adolescente eles não merecem respeito então eu posso ter sim uma relação como a gente já falou de autoridade da figura de autoridade mas também de amizade de respeito de paciência de amor de zelar por essa criança em todos os âmbitos da vida dela e assim principalmente dar o exemplo moral e ético como a gente como eu já falei a opinião o papel desse pai dessa mãe desse cuidador ele é fundamental para a criança então ele será referência daquela criança e daquele adolescente então é muito importante esse exemplo que ele seja um exemplo moral e ético justamente para fortalecer o discernimento desse adolescente futuramente em relação a essas questões éticas que ele vai encontrar ao longo da vida dele eu acredito que esse deva ser realmente o papel do criador em resumo zelar por essa criança e pelo bem-estar dela físico emocional eu fui para um evento no parque da cidadania uma vez que tinha assim umas 3 mil crianças na minha frente e aí eu estava fazendo a apresentação como se fosse um circo um palco aberto que tinha a presença de vários artistas mas teve um momento que eu tive uma curiosidade um desejo de fazer uma dinâmica muito simples eu chamei as crianças e disse assim atenção crianças o tio vai contar até 3 e quando eu contar até 3 eu quero que vocês façam uma coisa eu quero que vocês dêem um abraço bem forte no papai na mamãe ou na pessoa que te trouxe para cá e olhe nos olhos dessa pessoa e diga eu te amo e dê um abraço forte atenção 1, 2, 3 valendo quando eu disse isso gente eu pude ver lá de cima do palco um monte de crianças sendo agarrado pela cintura o pai, a mãe ou a pessoa que levou abraçando e a criança dizendo me solta me solta me solta muitas crianças não conseguiram dizer eu te amo naquele momento eu comecei a refletir gente existe pais que passam um dia inteiro trabalhando e dão sempre coisas para os filhos dão aquilo que os filhos pedem e diante disso a gente vê que muitas vezes coisas não são mais importantes do que presença então a afetividade o relacionamento ele é construído através do convívio do contato talvez você está imaginando assim ah nós estamos refletindo sobre esse assunto mas isso tem tudo a ver com a maneira com que a gente vai reagir dentro da escola o conhecimento a parte do aprendizado como eu apresentei no começo de hoje uma árvore e falando de uma raiz tudo começa na raiz que é a base familiar a educação vem de casa e diante disso o que a gente percebe se não construir um relacionamento afetivo gente eu conheço pessoas que ficam direto no celular usando o whatsapp 24 horas tem filhos que vão para dentro do quarto e mandam uma mensagem para a mãe que está na cozinha fazendo a comida e manda assim mãe a comida está pronta aí a mãe responde daqui 15 minutos filha e aí quando está pronta a comida a menina senta na mesa para comer mas o celular está aqui ela come olhando para o telefone ela não troca mais olhar ela não percebe mais seus pais então se não tem comunicação as coisas vão ficando cada vez mais difíceis então para ter um relacionamento saudável é necessário ter o contato físico eu sei que em tempos de pandemia as coisas estão muito difíceis ficar dentro de casa e conviver muito tempo com uma pessoa não é uma tarefa fácil a gente vê também que nesses reality shows as pessoas vão para ganhar um milhão e meio mas dentro de uma semana começa a ter discussão começa a ter briga e dentro de casa não é diferente você começa a estranhar porque ninguém é igual a outra pessoa cada um tem sua forma e quando você produz algo pessoal que é as características da pessoa os sentimentos que ela tem claro que vai ocorrer conflitos mas lembrando que existe um ditado por aí correndo nos quatro cantos que a gente só dá valor quando perde dificilmente existe pessoas que vão valorizar aqueles que verdadeiramente amam e que falam que sente de fato então diante disso a pergunta que eu quero fazer para a Raquel agora é coisas materiais são mais importantes do que o tempo de qualidade o que você tem para falar sobre isso Raquel? Amei essa pergunta eu acho ela extremamente importante até quando a gente vai falar sobre hoje em dia a gente vai falar isso perpassa também até a questão de valores que hoje em dia quantas pessoas valorizam muito as coisas materiais então assim valores hoje em dia são numéricos é quantos seguidores é quanto você tem é o que você tem e não o que você é então essa pergunta se coisas materiais são mais importantes jamais a questão do afeto ela é extremamente importante esse contato esse cuidado esse carinho que você tem nas suas relações ela é extremamente importante e é um dos cuidados primários é uma das necessidades primárias de qualquer criança é esse afeto esse cuidado desde o início e eu sempre costumo falar para os alunos que eu acompanho que o presente mais valioso que alguém pode te dar não é aquele presente que você compra numa loja que custou caro que você gastou uma determinada quantidade de dinheiro o presente mais valioso que a gente pode receber de alguém é o tempo que essa pessoa passa comigo é o tempo que essa pessoa doa para mim então qual é esse tempo que ela me dá às vezes um presente que aquela pessoa fez com as próprias mãos uma montagem com fotos um álbum aquilo ali teve muito mais cuidado muito mais carinho envolvido do que um presente que você compra numa loja que tem vários iguais então o tempo que eu dedico a alguém é muito mais importante e esse tempo de qualidade que os pais devem ter com seus filhos que os seus familiares e cuidadores devem ter com as suas crianças e adolescentes ele deve ser um tempo de qualidade e o que é um tempo de qualidade um tempo de qualidade é aquele onde você se doa integralmente naquele momento para aquela para aquela pessoa para aquele no caso da criança e do adolescente então é passar um tempo de qualidade é isso é você estar presente de fato desligado das suas obrigações de trabalho desligado de celular então você está ali realmente de fato dando a sua atenção ouvindo passando esse tempo agradável com o seu filho e é importante a gente como eu já falei essa é uma necessidade primária que toda criança tem que é essa questão da presença do contato do afeto e isso vai garantir uma proximidade real e vai tornar momentos valiosos que você vai ter com essa pessoa a gente vê por exemplo famílias que convivem juntos que moram juntos mas conhecem muito pouco um do outro então às vezes o pai não sabe qual o prato preferido do filho do que ele gosta de comer então o filho não sabe qual a cor preferida do meu pai o que o meu pai acha sobre determinado assunto quando sabe você saber detalhes da vida de alguém você conversar o que você gosta quais as preferências que o meu filho tem como é que eu posso me aproximar estar dentro do contexto dele dentro do mundinho dele então o tempo de qualidade é isso é o tempo que você doa para outra pessoa de forma integral os alunos estão aí os alunos estão aí agora comentando né falando que ai que vontade que eu tenho de te visitar de ir até sua casa um falando com o outro dessa desse desejo de estar junto conectado de abraçar quem você gosta isso é tão importante mas lembrando gente que é importante a gente se prevenir lembrando que quando você está cuidando de você você também está cuidando dos outros que estão na sua volta ninguém sabe por quanto tempo nós vamos viver nessa pandemia mas é tempo da gente se guardar por exemplo agora mesmo o canal educação a Raquel está lá na casinha dela eu estou aqui no estúdio e a gente está assim separados mas também é por proteção quando os convidados vêm para cá eles ficam meio que um metro e meio de distância então tudo isso a gente tem que tomar os nossos cuidados sim então claro que a gente sente falta mas é momento da gente cultivar o nosso jardim como eu fiz uma árvore e essa ideia do cultivo da árvore a árvore ela precisa de água para ser regada ela precisa de receber os nutrientes necessários para poder produzir bons frutos falando que a raiz ela representa a família é diante disso que eu quero trazer uma reflexão para você de que forma dentro de casa você tem lidado com esses conflitos será que não é hora de você se policiar e criar algumas regras para poder você se relacionar melhor olha algo muito precioso que as famílias precisam restaurar é a importância da mesa o pescador de sonho está aqui diante de uma mesa mas assim valorize pelo menos a hora das refeições sente na mesa com seus pais e naquele momento deixa seus amigos virtuais um pouco de canto deixa o celular para lá e literalmente sente na mesa sabe mesmo que seja para martigar mas naquele momento gente surge assunto surgem conversas isso tudo vai descontraindo e uma das formas de desenvolver essa empatia é verdadeiramente você se colocar no lugar do outro por mais que existam os conflitos familiares mas quantas vezes você já parou para pensar nos valores que os seus pais tem da dificuldade que é para eles sustentarem as obrigações da casa de dar roupa para você de ajudar você nas suas necessidades porque tem muita gente também e é só ver a nós que quer tudo para si quer uma roupa quer um sapato quero porque quero e não pensa nas dificuldades que talvez está atravessando dentro de casa é hora da gente se tornar alguém mais compreensivo lembrando que na nossa vida são fases assim como a árvore que foi plantada ela existe o tempo certo para dar o seu fruto vai ter um tempo certo que você também vai construir uma família e quando você olhar para os seus filhos vai trazer uma reflexão dentro da sua cabeça dizendo ah quanto tempo perdido eu tive na minha infância porque quando você tiver seus filhos você vai compreender muita coisa que os seus pais estão passando agora que os seus pais estão enfrentando e que você acha que é bobagem ah evolui você não está na minha época você ficou lá no passado são algumas palavrinhas que soltam com muita facilidade e diante disso eu queria perguntar o seguinte Raquel na sua opinião como os pais podem ajudar os filhos em seus estudos é importante pescador que os pais eles acompanhem realmente eu acho que a forma é acompanhar de perto os estudos dos filhos e a gente às vezes vê assim pais mães os cuidadores muitas vezes eles terceirizam essa responsabilidade para outros para outros setores para outras pessoas por exemplo deixar a educação do filho daquele filho exclusivamente por conta da escola por conta dos professores e acredito que essa não é o correto eu acho que é uma forma equivocada de você pensar na educação dos seus filhos a escola os professores os educadores eles tem um papel fundamental importantíssimo nessa educação da criança e do adolescente mas não é um trabalho não é um papel exclusivo então é um papel em conjunto pais e escolas eles devem andar juntos então assim quantas vezes você foi na escola do seu filho esse ano a gente é um ano atípico por conta da pandemia mas ano passado eu faço essa pergunta para os pais quantas vezes você foi à escola do seu filho quantas vezes você foi lá saber conversar com os professores com os diretores participar das reuniões que acontecem foi procurar saber como é que está o rendimento do seu filho como é o comportamento dele na sala de aula então a gente às vezes vê esse apagamento dos pais em relação aos estudos dos filhos então eu matriculo eu compro o material e pronto deixa só com a escola e com os professores e essa não é a ideia de educar então os pais eles precisam estar mais presentes nas ações que a escola promove precisa estar mais presente nas reuniões que acontecem entre pais e professores e acompanhar de perto cuidar dessa educação ser exemplo moral e ético para os seus filhos e estar junto alinhado junto com a escola do seu filho para saber o que está acontecendo e não ser alheio 100% à educação do seu filho você também é tão importante quanto a escola e quanto os professores e os educadores você que está aí pode estar ouvindo a gente assistindo e até se questionando você está falando aí mas você não conhece nenhum texto da minha história você não sabe dos conflitos que eu vivo aqui dentro de casa lembrando gente que nós temos aí várias maneiras da gente se conectar da gente conversar mais existe aí também o aplicativo Mob Eduque que você pode expressar também o que você sente e diante da sua realidade bem claro o pescador de sonho deixa cada um tem a sua vivência sua história sua particularidade ninguém vive a mesma coisa que o outro mas lembrando que esses conflitos que surgem dentro de casa é uma fase existe também um propósito em cima disso lembrando que tudo depende das nossas escolhas e da forma com que a gente vê o caos eu posso como os meninos começaram a botar um monte de copo de água eu posso fazer uma tempestade num copo d'água eu posso literalmente pegar e colocar minha visão somente determinada para isso aqui e ver somente esse problema que eu estou vivendo essa situação agora mas eu posso também preferir tirar minha visão daqui e olhar o todo que está na minha volta porque muitas vezes a gente se prende a uma coisa tão pequena a gente cria uma confusão ou literalmente o ditado certo uma tempestade num copo d'água então como você pode sair dessa tempestade gente toda tempestade tem um prazo de validade ela não dura para sempre ela vai ter um momento certo que o sol vai surgir vai iluminar a vida e vai dar outro sentido lembrando que nos conflitos familiares você pode sim dar um basta nisso é só você levantar uma nova visão você dar um novo olhar para aquilo que está acontecendo lembrando que quando eu falo do meu pai que o meu pai tinha esse vício né existiu o período que minha mãe contraiu o câncer e veio fazer tratamento em Teresina eu sou de Marabá no Pará e todo mundo do Pará tinha Teresina como referência de saúde então minha mãe vem fazer o tratamento aqui quando ela contrai o câncer e aí naquele momento que eu larguei tudo da minha carreira para cuidar da minha mãe foi o período que as pessoas começaram a me ligar e disseram para mim olha o seu pai vai acabar morrendo no Pará você precisa levar ele trazer ele para Teresina e eu disse assim eita agora minha mãe vai sofrer porque se eu trago meu pai para cá o sofrimento dela vai ficar maior e eu tinha que fazer uma escolha e naquele momento eu poderia dizer não vou deixar meu pai para lá mas eu decidi trazer meu pai para Teresina e quando eu trago meu pai para Teresina meu pai larga o alcoolismo começa a fazer comida para minha mãe dizer que amava ela coisa que ele não fez durante a vida inteira então meu pai tem uma oportunidade de mudar de verdadeiramente deixar o vício de lado e dar valor para aquilo que era mais importante naquele momento que era a própria vida da minha mãe então eu não sei como é que está os conflitos na sua casa o que você está vivendo agora mas chegou o momento de você ressignificar esses conflitos chegou o momento de você assumir um papel de filho e chegar para sua mãe para o seu pai ou chegar para a pessoa que cuida de você que cria você e dizer o quanto eles são importantes gente a vida é um piscar de olhos e por muitas vezes a gente perde tempo demais com coisinhas tão insignificantes aonde a gente poderia falar de fato o valor que as pessoas tem sem ter medo porque se o amanhã não existir por hoje você já demonstrou toda a gratidão que você tem no seu coração e falando de gratidão Raquel qual é a sua mensagem pessoal para todos aqueles que estão assistindo agora que sofrem conflitos dentro de casa então a minha mensagem na verdade quando a gente fala de relações familiares eu acredito que ninguém gosta de ter conflito em casa dentro de casa mas assim se eles existem então o que eu posso fazer em relação a eles eu sempre falo que os conflitos quando eles acontecem se eles existem então também existe uma possibilidade de mudança então a gente deve encarar os conflitos como uma possibilidade de exercer uma mudança então existe esse conflito então o que eu posso fazer para mudar quais são as possibilidades então aí entra também uma questão de analisar esses conflitos qual a origem desse conflito é achei bem interessante você falando sobre ressignificar esses conflitos pescador e é justamente isso muitas vezes são são questões pequenas eu lembro que eu já atendi uma uma pessoa uma adolescente que existia um conflito né dentro de casa e e assim eu vou dar esse exemplo porque eu gosto muito de falar e exemplificar também com com casos não vou citar nomes mas existia sempre um conflito com a mãe e a filha porque a filha se atrasava todos os dias para a escola então eu fui pesquisar então mas de onde vem esse atraso por que que você se atrasa então ela se atrasava porque ela tinha que ir lavar a louça do jantar do dia da noite anterior deixava para lavar todo dia quando acordava de manhã então acabava se atrasando para a escola porque deixava para fazer aquela função ali de última hora e nas regras da casa a função dela era aquela de lavar a louça então então assim o conflito surgia disso da briga do atraso por conta da louça então às vezes são concessões que a gente tem que fazer a gente tem que ceder né ser mais compreensível como o pescador de sonhos falou então se esse é o motivo do conflito e gera todo um estresse ela fica triste a mãe fica chateada e aí gera o atraso na escola então por que não me programar na noite anterior e lavar aquela louça então assim uma atitude que eu faço eu já acabo né então eliminando aquele conflito diário que tem um motivo específico que é por conta da louça e do atraso então às vezes a gente tem que parar e pensar de onde qual o motivo dos conflitos que existem na minha casa a relação que eu tenho com meus pais com a minha avó com os meus tios por que que existe esse conflito por que que a gente briga tanto então você percebe esse conflito vê a origem dele e busca analisar o que que você pode fazer pra poder evitar aquele conflito lógico muitas vezes não vai depender exclusivamente de mim depende do outro também e ainda mais quando a gente fala nessas relações que existem dentro de casa é muito complicado porque a gente quem que gosta de ter briga dentro de casa de ter conflito não é bacana mas você pode fazer essa autoanálise o que que eu posso fazer pra mudar e se não tiver o meu alcance então como eu posso tentar conversar com a outra pessoa sempre apostar no diálogo então o motivo do conflito é com meu irmão é com os meus pais então assim vamos apostar no diálogo eu também entendo que nem sempre o adolescente ele encontra essa abertura dentro de casa então nem sempre eu consigo ter essa relação essa abertura pra conversar pra dizer como eu me sinto em relação a todo esse conflito que existe mas se você tem essa abertura você pode sim conversar pai, mãe avó, tio eu me sinto assim esses conflitos eles estão me gerando angústia eu não gosto de ter um ambiente pesado como é que a gente pode fazer eu acho que nós enquanto seres humanos nós temos o dom da palavra então eu posso expressar os meus sentimentos não é como um animal como um gatinho não, eu tenho o meu poder da palavra e eu posso através da palavra expressar como eu me sinto então ser sincero como a gente se sente se isso está te deixando triste todos esses conflitos busque essa mudança converse com seus pais converse com sua família né tente entrar num consenso se por acaso você não tiver essa abertura peça ajuda então se forem conflitos que geram violência então você deve buscar ajuda também buscar ajuda de alguém que você confia de um professor de um diretor se os conflitos eles são violência doméstica então assim já é outro um caso mais sério aí você deve buscar ajuda realmente profissional para lidar com essa com essa situação e acredito que é é isso investir no diálogo né na conversa mostrar como você se sente para seus familiares e em casos mais graves de conflitos que envolvem violência pedir ajuda a um profissional é isso aí Raquel eu fico contente com gente é tão bom fazer parte dessa equipe e saber que existem pessoas tão capacidadas a Raquel é muito preciosa e eu quero muito agradecer você nessa manhã por esse bate-papo incrível tá chegando ao fim e eu quero agradecer todos os alunos Raquel você não tem noção o tanto de alunos que começou a colocar aqui no chat falando que precisa dar um tempo no celular então de alguma forma positiva isso bateu na tecla porque é o que os pais ficam sempre cobrando dos alunos então isso já foi benéfico porque a gente fez com que eles refletissem sobre o que é mais importante na vida que é realmente cuidar daqueles que estão próximos é criar um relacionamento saudável então a gente se sente com dever cumprido eu acho que hoje foi um momento maravilhoso do dia de papiar porque proporcionou uma reflexão sobre como conseguir viver bem dentro de casa eu te agradeço viu Raquel por esse bate-papo de hoje tão precioso e eu estou com muita saudade que bom que a gente vai se ver amanhã pessoalmente verdade verdade então fica aqui o abraço agradecimento a todos vocês a toda a equipe de mediação de conflitos que está aí nos batidores acompanhando as mensagens de vocês então eu agradeço de todo o coração por cada um de vocês que estão aqui e eu quero encerrar o dia de papiar lembrando que dia 27 nós temos mais um encontro aqui que agora vai ser para mostrar os talentos de vocês e falando em talento eu quero encerrar o dia de papiar com um vídeo de uma aluna cantando uma música que eu gosto muito então a gente se despede e ofereço essa canção para cada um de vocês que estão aí conectados no canal educação um abraço do pescador de sonhos e até a próxima e escute essa canção maravilhosa tá segue na rede social Waldson Braga se quiser mandar mensagem fala o que você sentiu o que você achou de hoje é importante para nós termos essa interação e estar mais próximo de você um abraço do pescador de sonhos e até a próxima se liga nessa canção que vai rolar agora Pai eu quero te amar tocar o teu coração e me derramar aos teus pés mais perto eu quero estar a senhora e te adorando a tudo que sou e te entende glória aleluia 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 Senhor preciso do teu olhar ouvir as batidas do teu coração esconder os teus braços oh oh Pai toda minha alma deseja a ti junto com os anjos cantarei tu és santo exaltado aleluia aleluia aleluia